Está bom para você? Não sei, alguma coisa está estranha, rapaz. Para você está tudo bem? Então vamos embora, vamos embora. Vamos rolando. Ave Maria, galera. Ei, escada. Oi, Luiz. Agora baixou aqui a voz, baixou o monitor. Minha voz, por favor, mais no meu monitor. Alô, ok? Ah, alô, ok? Ah, ok, som. Augusta, que saudade. Ok. Olha, Luiz, quando começam esses ensaios, que a voz vem e volta, vem e volta, é melhor perguntar se o cara sabe mexer mesmo na mesa, ou se o cara que mexe na mesa não veio. Porque aí já não é profissional, profissionalismo isso. Vota a voz, na hora que a gente vai cantar não tem mais a voz. A voz da Cristo está muito alta aqui também. E a voz da Cristo está muito alta. A gente quis explicar a eles que a gente é louco. Se de noite a gente começar a fazer o show e não tivesse aqui soltório, a gente para. Não tem nada aqui. É melhor a gente ir pra casa, voltar quando quiser e ensaiar pra ensaiar. Isso aí está uma brincadeira. Talvez a pessoa não goste do estilo. Vai trocar o microfone. Não gosta do estilo. Chama outra banda que toca no lugar da gente. Não pode ser assim. Olha, vamos ser honestos. Vamos avisar que não pode, porque de noite eu paro o show e digo que não dá. Eu estou sendo honesto com vocês. Não posso ser desonesto. Assim não dá. Vamos ser honestos. Eles são humilhados por aqueles que eles humilham. Eles têm tudo. Têm escola, educação, beleza, pele boa, cabelo bom, cosmético. Veja as figuras de nós que estamos fazendo o espetáculo deles aqui. Você viu essas menininhas aí do Maranhão? Tudo pequeno, as molecas desse tamanho, mal vestida, pobre, com a pele ruim. Minha banda é eu, todo mundo com pele ruim, feios, desgraçados, mal penteados, mal vestidos. E, entretanto, eles que têm tudo, têm dinheiro, têm riqueza, têm escola, têm eletrônica, têm puta que pariu. Não tem música para botar aqui. O Brasil pobre está trazendo a música que eles conseguem manter esse festival em pé. Eu estou falando de Montreux. É impossível. Eu tenho que ser honesto com todos. Eu não toco esse tipo de som. Quem sabe que as pessoas não gostam desse estilo? Está certo o que eu estou falando? Quando eu estiver gritando aí, pelo amor de Deus. Aí eu ainda sou uma ousadia, um desplante mais ofensivo. Eu, além de ser pobre, brasileiro, terceiro mundo, filho da puta, miserável, isso, aquilo, aquilo outro, eu ainda faço uma música sofisticada. Isso foi o que aconteceu ontem. E, então, eu preciso que o cara lá seja bom, saiba trabalhar na máquina. E os caras do som não estavam sabendo fazer minha música. Se não pode fazer do jeito que eu faço minha música, eu não posso tocar. Valeu. Ele disse que se ele não puder fazer a música do jeito que ele faz, ele não pode tocar na máquina. Diga-lhe que se ele é muito preciso, eu não sei ninguém melhor do que o Ben. Então, se você quiser alguém outro, ele deveria levar seu próprio engenheiro. Então, ele tem que ser muito preciso com o que ele quer. Se ele é preciso, dê-lhe frequências, em vez de só blá, blá, frequências, precise, e o Ben vai fazer. Todo mundo sabe que os franceses, e ele aqui, de certo modo, são franceses, não gostam, costumam se ofender. Olha que frescura que as pessoas não falem direito o francês. Que frescura é essa? Por que é que o mundo tem a obrigação de falar francês bem? Até inglês o mundo fala mal. Eu tenho que ser bem preciso do que eu quero. Atenção, Jarvan, você está demitido. Ele acaba de lhe demitir. O cara veio para dizer que a gente não explicava a ele direito o que era. Eu aí falei, não explicava o que, seu filho da puta, você quer que eu fire ele? Você quer que eu bote para fora o meu passador de som? Venha passar você, então. Vamos mudar o passador de som. Tudo bem, eu faço o que vocês quiserem. Nós precisamos ser claros. Nós estamos sendo obscuros. E pensavam que no Brasil ninguém tinha direito de virar para um deles e dizer, vá para a porra. Como eu disse lá, e de empurrar o outro que veio me dizer que minha música, que minha banda não falava claramente com ele. Vá para a porra! Eu estou aqui há meia hora em cima do palco. Estão me desrespeitando? Estão me desrespeitando? Não me diga, calha a boca! Quis levantar e começou a chegar os chefões. Viram o barulho, mandaram chamar. Cada um que chegava, chegava como se fosse dizer assim. Quem é o moleque que está tendo os a dia? Eu aí recebia dizendo, vá porra! Oxê, estão me desrespeitando. Ou toca essa porra direito ou não toca! Vai ver que todo like de style! Não há artista num mundo que tem um acontecimento desse. Porque os outros são humilhados, são fodidos, são postos para fora. Minha banda é uma banda de preto, de feio, de vagabundo, ninguém fala inglês. É isso, é preconceito! Ele estava humilhando o Brasil, humilhando o pobre. Todos os rapazes guapos, lindos, né? O próprio explorador. Não tenho nada com isso. Acho as pessoas bonitas, bonitas. Desde que elas não comecem a agir vilmente. Enquanto elas agem com respeito, foram mais sabidos, roubaram a gente. Eu aceito a regra. Mas não venha ser vil. Vil, filha da puta. Isso não venha ser. Eu acho que é uma das撮教atas. Eu acho que eu não sei... Que é um fato? Faz com as pessoas que estãouseram. Eu adoro, eu sei. Eu que vocês acharam. Eu vou entregar. São bem-vão Obrigado. Eu quero não twisted o colabão Eu vou te dizer Obrigado.